Oi, eu sou a Pathy Duranes, eu sou pesquisadora de culturas alimentares e eu tô aqui para falar para você um pouquinho sobre cozinha sustentável, do que se trata e como que a gente aplica isso no dia a dia dentro da nossa casa. Com uma receita de uma panquequinha crocante de legumes e vegetais, é uma receita para a gente aproveitar sobrinhas de abobrinha ou de cenoura ou de outro vegetal que você tem aí na sua geladeira. A gente vai fazer essa panquequinha crocante. Hoje aqui a gente tem alimentos inteiros para gente falar sobre eles na integralidade, né? Então vamos começar pela panquequinha crocante com todos os legumes. Então eu vou começar picando tudo aqui e aí a grande dica é, tudo que a gente não for aproveitar nessa receita, a gente vai guardando. Então aqui eu já tenho várias cascas de cebola, casca de alho e eu vou juntar com outros aqui para depois fazer uma coisa muito interessante com todos eles. Aqui eu tenho repolho roxo e aí eu já vou ir fazendo uma outra coisa junto que vai dar todo o tchan para essa receita. Aqui eu tenho azeite e aí a grande história é, a gente não vai descartar a raiz da cebolinha. Então o que eu vou fazer aqui é um molhinho para a gente comer com a panquequinha. E a gente continua com a berinjela e uma abobrinha, dois ingredientes que a gente tem o ano todo, que vira e mexe tem promoção, não vamos jogar fora. Hoje a gente vai dar uma raladinha só para ela ficar menorzinha, deste tamanho. Mais raladinha. Ralar da berinjela é hora da gente trabalhar com a abobrinha. Outro fundinho que a gente não vai jogar fora, a gente vai deixar aqui. Aqui na cenoura, a gente tem uma cenoura com rama, que também não é para jogar fora a rama. A gente pode comer, a gente pode fazer sopa, caldo de legumes, arroz, farofa, muitas coisas com ela. Então a gente vai fazer assim. Deixar essa pontinha aqui e essa eu vou guardar e vocês vão descobrir o porquê depois. Vou botar uma pimentinha do reino aqui para ela fritar. E aí o que acontece quando a gente coloca uma especiaria em alta temperatura? Ela expande, ela fica ainda mais saborosa. Você pode usar no fim também para dar aquela levantada no preparo, mas você também pode usar nesse momento aqui da fritura. Então a gente tem aqui o repolho roxo, a berinjela ralada, a abobrinha, a cenoura. Eu vou entrar agora com o que? Abóbora. Essa abóbora aqui da casca super dura, da casca verde, abóbora cabotiá. E aí outra dica, não joga a casca fora. A gente já está com ela aqui picadinha, que a gente vai fazer também uma receita muito gostosa com ela. A abóbora é outro alimento que vira e mexe, tem promoção na feira. Aqui eu já vou desligar o fogo, porque a cebolinha já está no ponto que eu preciso, que é assim quase torradinha, mas não torrada. Então aqui a gente vai colocar agora o que? A safrão da terra ou cúrcuma, aqui eu tenho sal, páprica defumada, mas você pode usar a páprica picante, a páprica doce. O importante é a gente usar e abusar das especiarias, porque uma coisa que a gente às vezes faz é achar que tempero é só sal. E sal, na verdade, é o que a gente tem que colocar menos. Em algumas receitas o sal é a última coisa que a gente coloca, porque o que dá sabor para a comida são todas as especiarias. Aqui eu tenho a cebola roxa picadinha. Ela é um pouquinho de sabor, um pouquinho mais acentuado do que a cebola branca. E faz toda a diferença aqui também. Aqui a gente tem uma coisa que eu adoro, que é pilão. Quem ainda tem pilão em casa? É um resgate que é super importante de ser feito, porque o pilão ele carrega toda a nossa ancestralidade, né? Então quando a gente está socando o alho aqui, a gente está exercendo essa nossa herança ancestral. Então a cor está linda, cheia de elementos. O que a gente vai fazer para entrar aqui também? Uma massinha de água e farinha de trigo, que é o que vai dar liga para essa panquequinha. Dá uma diluída nessa farinha, até ficar numa textura não muito molhadinha e líquida, mas também não muito dura. E entra aqui. Você poderia fazer também com outras farinhas, com farinha de arroz, com farinha de feijão. O legal dessa receita também é que ela é vegana. Ela não vai nada de origem animal. E o que a gente vai fazer com a cebolinha agora? A gente vai fazer uma maionese de cebolinha. E a gente vai colocar a cebolinha aqui dentro. Aqui o que vai entrar também? Maionese convencional. O ideal seria a gente fazer maionese, mas ela é super perecível, né? Então fazer uma maionese do zero é para aquele dia em que você vai consumir ela toda. Porque no máximo, ela vai ficar na geladeira por uns três dias. Eu vou colocar um pouco também de cebola e alho. Pimenta do reino, que é sempre legal. E vamos bater. Então a gente vai usar o mesmo azeite da cebolinha para começar a fritar as pancaquinhas. Pode fazer grande, pode fazer pequenininho. Não precisa fritar muito, porque o legal também é comer esses legumes al dente. E aí quando que a gente sabe que ele já está pronto? Quando ele começa a descolar do fundo da frigideira, que ele já está totalmente fritinho da parte de baixo, aí é só virar e fritar do outro lado. Aqui eu coloquei no papel toalha, só para a gente tirar um pouquinho do azeite, né? Lembrando que é azeite, então não é uma gordura tão prejudicial para o nosso corpo. E a gente vai comer essa deliciosidade com a maionese de cebolinha. Bom, então é isso. A gente fez aqui uma panquequinha crocante com todas as sobrinhas de legumes que a gente tinha na geladeira ou com a compra que a gente fez na feira, super fresca. E é uma dica de receita para fazer uma coisa diferente para um lanche da tarde ou para um acompanhamento de arroz e feijão. Neste momento, a gente vai comer essa panquequinha com essa maionese de cebolinha com alho e também os temperos que você tiver na sua casa. Eu adoro e eu espero que você goste também e que você faça na escola, para as crianças ou em casa, para a sua família. No próximo vídeo, a gente vai usar tudo o que não foi utilizado aqui. As cascas e as sobrinhas das sobrinhas.